Fala pessoal, tudo beleza? Tranquilo, olha só, eu sou o professor Benito Borges, nosso canal Matemática Básica. No vídeo de hoje nós temos uma questão do vestibular 2019 do Instituto Federal do Tocantins, beleza? Questão 16 da prova. A soma de dois números naturais é 11. Perceba números naturais, soma e o produto é 28. O maior número entre os dois é? Galera, é o seguinte, simplesmente olhando para as alternativas, você faria eliminações. Por exemplo, olhando para a letra E, 14, você perceba que somando dois números, um sendo 14 e outro, para chegar em 11, foge aqui o detalhe da questão que diz ser naturais, tá bom? Então você que vai prestar vestibular e vai prestar ENEM, olhe para as alternativas que você irá eliminar algumas de cara, tá bom? Vamos resolver a questão aqui com tranquilidade para nós deixarmos bem amarradinha, tá bom? E você irá grifar aí na sua prova com tranquilidade, tá bom pessoal? Então vamos chamar esses dois números de A e B. Lembrando, esses dois números são naturais. A soma desses dois resulta em 11 e o produto entre eles resulta em 28. Perceba que, na verdade, você tem que resolver um sistema de duas equações. Tem alguns métodos para resolver esse sistema, né? Nós iremos pegar esta primeira equação e afirmar que o valor de A, perceba que vamos mudar de membro, né? O B, então, vai negativo. A vai ser 11 menos B. Iremos substituí-lo aqui nesta segunda equação. Perceba que A vale 11 menos B, multiplicado agora por B, resulta em 28. Nós estamos substituindo o valor de A da primeira equação na segunda. Beleza, pessoal. Multiplicando aqui, eu vou fazendo chuveirinho. B vezes 11, isso vai ser 11B. B vezes B, só que negativo, B quadrado. Esse 28, vamos mudar de membro, vem menos 28 igual a zero. Perceba que nós temos uma equação. Perceba que nós temos uma equação do segundo grau e nós iremos agora organizar e vamos multiplicar por menos 1, tá bom? Apenas isto. Perceba que será menos com menos B, ficará B ao quadrado. Menos aqui, mais com menos dá menos, 11B. Menos o 28 vezes menos 1 vai ficar mais 28 igual a zero. E aí você vai usar a fórmula de resolução da equação do segundo grau. O discriminante vai ser B ao quadrado, que nesse caso é 11, menos 4 vezes o 1, vezes o C, que nesse caso é 28, tá bom? 11 ao quadrado é 121. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28 vai dar 112, galera, tá bom? 121 menos 112 igual a 9. Então, vamos lá encontrar a primeira raiz, né? Então, a primeira raiz será menos, lembrando bem que estamos tratando do B. Então, B' será 11, menos da forma com menos do número vai ficar positivo, mais raiz quadrada de 9, 3, né? Raiz do delta, sobre 2A. Neste caso, 2 vezes 1. 11 mais 3 dá 14. 14 por 2 vai dar 7. Perceba, pessoal, que nós estamos já aplicando direto aqui a fórmula, tá bom? Não esqueça. B' a segunda raiz vai ser 11 menos raiz quadrada de 9, que é 3, que é a raiz do delta, né? Sobre 2. 11 menos 3 vai dar 8. 8 por 2 vai dar 4. Perceba aí, pessoal, que nós temos, então, dois possíveis valores para B. 7 e 4. Fazendo já uma pequena observação, a soma desses dois camaradas, 4 mais 7 dá 11. 7 vezes 4, que é o produto, dá 28. Mas ainda não chegamos ao final, por quê? O valor de A é igual a 11 menos o valor de B. É isso. Observe aqui que nós grifamos no início o valor de A. Então, B pode assumir o valor 7. Se o B for 7, o A é igual a 11 menos 7, que resulta em 4. Se o B for 4 aqui agora, perceba que o A será 11 menos 4. E o A será igual a 11 menos 4, 7. Agora está tudo amarradinho, pessoal, porque você encontra também que os valores de A podem ser 4 e 7. Tranquilo? Então, de qualquer maneira, somando 4 mais 7, 7 mais 4 e o produto 4 vezes 7, 7 vezes 4, nós chegamos a 11 e também a 28. Tá bom? Então, os dois números procurados no início aqui são os números 7 e 4. E o maior dentre eles, logicamente, é o 7. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, aqui você grifa a letra A e a nossa resposta. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nós tínhamos essas duas opções, 4 e 7, e o maior dentre eles é o 7. Perceba que você poderia resolver esta questão simplesmente analisando as alternativas no vestibular ou no Enem. Isto é muito importante. Beleza, pessoal? Deixo aqui o meu abraço e peço a sua inscrição. Você que está comigo aqui, não é inscrito ainda? Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Deixe o seu like porque é muito importante. Inscreva-se em nosso canal. Curta a nossa playlist Enem e Vestibulares. Um abraço. Até o próximo vídeo, galera.